Cansei de tentar ser perfeita para todo mundo Tempo todo, uma hora a conta chega O universo em chamas, eu deitada na minha cama de pijama Evitando obrigações, procurando distrações Em um mundo de opções, multiplas em plata Formas diferentes que consomem a minha mente E sinceramente eu não aguento mais Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Ou voltava no tempo pros anos noventa Conversava com aquela criança que eu era E diria Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Você nasceu perfeita Foram tantas noites escondendo Na minha garganta Esse sentimento De tá devendo alguma coisa Nunca me sentir boa o suficiente Sempre evitando tentações Sempre evitando tentações Nesse mundo de opções Multiplas em plata Formas diferentes que consomem a minha mente E sinceramente eu não aguento mais Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Ou voltava no tempo pros anos noventa Conversava com aquela criança que eu era E diria De olhinha Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Você nasceu perfeita Você nasceu perfeita Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Tchau.